Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Espero que você esteja na paz do Senhor. A mensagem de hoje está em Romanos 8, versos 37, 38 e 39. Diz assim, Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, e porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Amém! Essa é uma mensagem incrível para você e para mim. Deus está dizendo de maneira muito objetiva que quando nós estamos em Jesus, quando nós andamos com Jesus, quando nós temos uma vida de acordo com a palavra de Deus, nós somos mais do que vencedores. Você pode imaginar o que significa ser mais do que vencedor? Mais do que vencedor significa que a gente pode conquistar muito mais do que as pessoas conquistam aqui na Terra. Aqui na Terra você pode conquistar dinheiro, poder, fama, aplausos. Nas Olimpíadas você pode conquistar uma medalha de ouro, de bronze, de prata, você pode chegar no mais alto do pódio. Sim, isso é vencer. Mas na palavra de Deus está escrito que quem anda com Jesus, quem tem Jesus no coração, quem é fiel a Ele, é mais do que vencedor. Isso quer dizer que o servo de Deus também pode conquistar coisas aqui na Terra. Também pode ter posição de destaque aqui na Terra. Só que ser mais que vencedor é que além das conquistas aqui na Terra, além das bênçãos de Deus na sua vida aqui na Terra, Deus ainda tem para você a vida eterna. Deus tem para você um novo céu e uma nova terra. Deus tem para você a salvação eterna no reino dos céus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então hoje eu quero convidar você a meditar nessa palavra e colocar sua vida em acordo com a palavra de Deus, uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, uma vida realmente fiel aos princípios da palavra e sempre com Jesus no coração, porque aí você será mais que vencedor, mais que vencedora. Um abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.